Agora, nós vamos lá! Estava sempre o canal Sato! Yow! 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 Ok, ok, flex, let's go Yeah, show me what you got Show me what you got Here we go Wow, 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 wow Ok, oh, 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 oh Nice Woo, ho Woo, ho And me, woo Hey Yeah, woo Ok, yeah Oh Break, break Woo Nice Vão estar cita, hein? Aê, aqui é o... Aê! Aê, aqui é o... Aê, aqui é o... Aê, aqui é o... Aqui é o... Oh! Show this part. Oh! 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 Let's go! Yeah! Oh! Nice! Oh! Oh! Yeah! Oh! 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 Ooooooo! Ok, bem! Ok, bem! Fui, fui, fui Oh! 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 O isna! Oh! Esse é o melhor! NICE! Woo! Eeey! NICE! Oh! Achei win! Ok, sim! Vamos lá! Eeey! Uh! NICE! Eeey! Eeey! Wow! Ok, lé! Let's go! Eeey! 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 Ok, sim! Lá! Eeey! 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 Ok, shoot off! Eeey!